Oi meu amorzinho, tudo bom? Gente, hoje com top 10 produtos da Abelha Rainha, que vocês me pediram muito naquela semana que eu fiz só de Abelha Rainha, vocês lembram? E vocês pediram muito pra mim top 10 e reprovados, deixa eu limpar esse batom aqui que tá borrado Então eu trouxe hoje os top 10, eu já falo pra vocês o que? Que foi muito difícil tomar essa decisão Foi uma decisão muito difícil, caso de que? Porque são muitos produtos bons, eu confesso pra vocês que eu demorei pra escolher Mas eu fui escolhendo tipo assim, um produto que tá fora de linha, que eu gosto muito, um produto da linha toda é o meu preferido Um produto que tem uma duração boa, um produto, sabe? Fui escolhendo dessa forma porque senão, gente, não ia dar pra escolher 10 não Ia ser 20, 30 produtos Então vamos começar com esse vídeo, tá? Vou começar mostrando pra vocês esse perfume, esse Bluey Femme Esse perfume aqui deixa uma embalagenzinha linda, azulzinha, eu acho linda essa embalagem Além de que esse perfume, ele é muito gostoso Ele é um perfume muito diferente dos perfumes da Abelha Rainha até onde eu conheço, né? Até porque agora tem vários lançamentos, tem perfumes importados, parece nessa campanha 3 Então assim, esse daqui, de todos, da campanha 1 e 2, é um perfume mais diferente que tem E ele é muito gostoso Só que ele também tá fora de linha, gente Saiu de linha esse perfume maravilhoso, Abelha Rainha Não faça isso conosco, Abelha Não tira as coisas de linha, porque as coisas que a gente mais ama é o que sai de linha Se eu queria entender por que que sai de linha, quem souber me avisar Quem souber me falar, quem souber me comunicar Por que que as coisas da Abelha saem de linha? Por favor, bota aqui nos comentários que eu preciso saber Então, ele é esse que é o meu preferido Tô economizando ele ao máximo, ó Já tá aqui, tá vendo? Ó Tá quase, passou da metade já Porque eu uso muito ele, eu gosto muito dele pro dia a dia É uma pena que tenha saído de linha Mas ele sim, está nos meus top 10 Todos aqui, não vou colocar uma classificação Sabe? Porque todos pra mim são bons Então, eu tô mostrando pra vocês as 10 coisas que eu gosto bastante, Abelha Que eu uso bastante, tá? Mas não vou colocar décimo, nono, oitavo Não, todos aqui eu gosto E eu vou tá mostrando esses que são os que eu mais amo Outro produto que eu gosto muito Porque nós juntas descobrimos as funções dele Juntas descobrimos que ele é capaz de fazer É esse iluminador aqui Essa base iluminadora Que, gente, eu tô muito assustada com essa base Porque nós descobrimos várias formas de usar ela E eu confesso pra vocês que eu continuo usando, tá, gente? É porque passou aquela semana da Abelha Rainha Que eu não tô usando, uso sim Continuo usando ela naquelas funções que eu falei pra vocês Uso aqui no cantinho Uso de iluminador Eu tô até com ele por baixo desse iluminador em pó Eu coloquei ele por baixo e iluminador em pó por cima Olha como que intensificou Olha isso Parece que eu tô riosa, né? Mas não é uma curiosidade, não Acho que é iluminador mesmo Então ele é um produto que me surpreendeu muito Quando eu descobri ele, né? Assim que eu comprei Gente, com base pro rosto todo Não rola Mas depois que eu descobri realmente como ele funciona Eu tô muito apaixonada Então ele tá assim no ranking dos 10 mais amados do momento Também na maquiagem Tem bastante, tem mais algumas maquiagens aqui Que eu gosto muito Só que já acabou o meu Já secou É esse químio aqui, ó O rosinha Que ele é o curva E volume, tá? Eu só tenho ele da coleção São três máscaras de cílios, se não me engano Acho que é esse Um laranja E tem um outro que eu não lembro a cor Mas eu usei muito esse Até acabar Tanto que ele tá até seco já, ó Já acabou mesmo, ó Tá vendo? Tá seco Não tem mais nada Mas eu gosto muito do pincel dele Então eu deixo aqui Que às vezes eu mergulho em outro E uso o pincel Mas eu amo essa máscara Eu amei esses lançamentos de máscara de cílios Quando a abelha rainha lançou Eu fiquei muito louca Porque eu sou muito viciada E eu gostei muito Até acabar E agora eu vou comprar os outros Já que acabou esse Vou comprar os outros Porque eu gosto muito É esse daqui, ó Esse spray Esse spray Higienizador Ó E eu também amo Tenho usado bastante ele Eu até gravei um vídeo Falando sobre a minha linha A linha Dermopass Que eu tenho aqui em casa Fiz um vídeo mostrando cada um deles Enfim E esse spray realmente É muito maravilhoso Ele é um spray que além de higienizar Ele desodoriza, né? E ele também é bom, gente Pra quem tem frieira Pra quem tem aquelas casquinhas Embaixo do pé, sabe? Ele ajuda muito a secar aquilo ali Aqueles machucadinhos De tanto usar sapato fechado Vocês que trabalham com bota Principalmente os meninos, né? Os homens Que trabalham muito com bota No calor, no frio Seja lá o que for Dar essas frieiras É inevitável, realmente E isso daqui ajuda muito Esse sprayzinho aqui Ajuda muito Então eu sou muito louca Neve que a gente usa bastante aqui em casa Mais um creme muito amado Muito amado É um creme que Nesse No meu canal Tem muitas visualizações O pessoal gosta muito desse vídeo É esse clareador Que até saiu o nome aqui da frente É porque eu uso ele muito Mas esse é o clareador dia Tá bom? Ele já tá quase na metade O meu, ó Tá quase na metade De tanto que eu uso ele E tem uma coisa Que eu não falei no vídeo Quando eu fiz o vídeo No vídeo que eu fiz De pele Tá? Muitas meninas perguntaram assim Se esse creme realmente funcionava Se clareava Porque eu falei das minhas manchas Que eu tenho de espinha E eu tô usando esse daqui Mas isso acontece, gente Como eu sempre falo Meu problema é hormonal Eu tô em tratamento Então assim Quando esse creme Ajuda a clarear as manchas É quando eu menstruo E de novo Vem um monte de espinha Então assim Quando eu tô terminando um tratamento Que eu vejo que Nossa, que alívio Minha pele tá bem limpinha Minha pele tá saindo as manchas Vem outras por cima Então o problema não é Que ele não resolve Ele resolve sim O problema é o meu problema hormonal Mas isso não quer dizer Que isso daqui não funciona Funciona assim, gente Ele é muito bom É que meu problema Não tem nada a ver com o produto Assim que ele seca Assim que ele fica Minha pele fica limpa Começa a querer sumir As manchas Que eu tô ali usando um mês No próximo mês Já puf Estoura um monte de espinha Nessa parte aqui E é onde vem novas manchas Mas ele é um creme Maravilhoso Por isso que daqui Nos meus top 10 Eu tenho ele Que é o dia E também tem o noite Que eu comprei agora Tô começando a usar Então ainda não trouxe ele Porque ainda tá em fase de Fase de teste Em fase de Tô gostando ou não Mas esse dia Ele é muito maravilhoso E ele também tem Protetor solar E tem um fator 15 E ele clareia assim, gente Ele clareia real Amo esse creme Não vejo a hora De terminar meu tratamento De começar a tomar meus remédios Pra eu ver uma Como eu posso dizer Um resultado melhor Assim de todos os meses Sabe? Passar o ano Com a pele linda e maravilhosa Muito amado por mim Que é também Outro produto Que eu Tô indo de luto Porque Também saiu de linha É esse Ojon Tá? Vocês viram que eu fiz O último videozinho aí O último vídeo de cabelo Que eu fiz aqui no canal Eu usei Esse Esse óleo de Ojon Essa linha Infelizmente Esse produto Infelizmente Não tem mais Na abelha rainha Ele também Saiu de linha Então Se você tem Esse produto Meu amor Valoriza, tá? Valoriza Porque Não tem mais Realmente saiu de linha E ele é muito maravilhoso Toda vez que eu faço Uma equitação Com esse produto Eu sinto meu cabelo Muitíssimo macio Além de cheiroso Ele é um óleo Muito cheirosinho Muito cheirosinho mesmo E eu sinto meu cabelo Muito macio mesmo Gente, sabe? Muito bem nutrido Muito bem cuidado Com essa linha Eu me arrependo De na época Não ter comprado O shampoo E a máscara Como se eu adoro Não lembro Também tinha deles Eu me arrependo um pouco De não ter comprado Porque ele ia ter um kit, né? Enfim Esse daqui É um amado E eu peço Que a abelha rainha Traga de volta Traga ele de volta Traga o perfume, gente Sabe? Vocês podiam fazer Assim Uma coletânea Entendeu? Tipo assim Os produtos que foram Todos estirados de linha Que voltassem de uma vez E você desse uma validade Só pra gente poder Fazer um estoque Que tal? Outro produto De maquiagem Que eu amo É essa linha aqui, ó Shiny Colors Batom Matte Aveludado Inclusive O que eu tô na boca É esse daqui, ó Muito lindo Muito fofo Esse daqui Qual que é? Esse é o Madame Ele é bem bonitão Tem uma cor Bem, bem linda Bem linda Bem linda A cor que tá na minha boca Que eu amei Fiz um olho mais ou menos Meio marronzinho E aí meio que combinou, né? E eu amo esse batom Eu amo essa linha Porque ele é mate Ele é um mate Mas ele realmente É um mate Aveludado Ele não é aquele mate Ressecado Aquele mate Que craquela na boca Aquele mate feio Sabe? Não Ele é um mate Muito confortável Realmente Bem aveludado Por isso que eu gosto Que eu não deixo minha boca Totalmente seca Totalmente dura Totalmente Deserto do Saara Sabe? Não fica Ele é muito confortável É um batom mate Muito confortável Que eu amo Eu tenho a linha completa Tem até vídeo no canal Dos meus batons Dessa linha E eu adoro Adoro, adoro, adoro Essa linha aqui Mate aveludado Outro creme de pesca Eu não poderia deixar De vir falar Fiquei meio assim Porque eu falei Poxa, tô indo Com dois produtos de pesca Será que vale? Vale Porque esse daqui É um dos meus Realmente preferidos Da Dermopés Como eu já falo pra vocês Que é esse sal relaxante Aqui da marca Que eu já mostrei Pra vocês várias vezes Esse salzinho relaxante Que ele deixa o pé Bem relaxado Naqueles dias Que você Andou muito Naquele dia Que você tá com o pé Cansado Você ficou muito tempo De pé Ele resolve a vida Gente Juro pra vocês Que ele resolve Esse daqui Ele é de capim e limão Muito refrescante Muito gostoso Sabe aquele dia Que você quer descansar Que você chega Do serviço cansada Você fala Não, eu preciso botar Meu pé Na água quente Preciso descansar Meu pé Coloca isso daqui Gente Vocês vão ver A diferença que dá No seu corpo Você relaxa por completo Porque eles devem soltar Uma substância Substância de calmante Relaxante Que deve subir Pro corpo todo Minha filha Tá pros cabelos Porque tudo Fica molinho Relaxado Você não quer sair Nunca mais de lá Então ele realmente É um dos meus preferidos Da linha Dermopass Com certeza De maquiagem Temos essa paletinha Dia Essa paletinha linda Ó Com essas cores Bem neutras Estão vendo aí Por que gosto Dessa paleta Por ela ser neutra Eu amo maquiagem neutra Tudo que é neutro Eu gosto Acho fácil de fazer Acho que combina Com tudo E essa paletinha Ela me atende Com tudo Tem marronzinho acinzentado Tem esse marrom aqui Que eu até fiz um contorno Com eles Lembra? Que eu fiz uma Uma maquiagem Pra fazer contorno Deixa eu colocar Um marronzinho Também aqui Ó Aí tem esse Mais clarinho Que eu uso muito Vou colocar aqui Embaixo da sobrancelha Ó É muito pigmentado E tem esse daqui Que eu adoro Que é o A sombrinha Que eu preparo O meu côncavo Ó Que eu preparo O côncavo Pra poder fazer A maquiagem Olha só Que coisa mais linda Olha essa pigmentação Aqui gente Pega essa Assim É uma sombra Que você Tendo lá na bolsa Não precisa de mais nada Porque assim Ela é muito Versátil O que você fizer O que você colocar Ela vai dar certo Ela vai ficar bonito Vai combinar Com o seu look Vai combinar Com qualquer coisa Que você tiver no corpo Porque ela é uma paleta neutra Tudo que é neutro Combina com tudo Então eu amo Essa paletinha Eu até fiquei meio assim De comprar as outras cores De comprar a noite E comprar aquele Que tem o tom azul Mas eu não sei Não chamou tanto a minha atenção Que nem essa daqui Então esse quarteto É um quarteto Que eu recomendo Principalmente pra quem Tá começando A se maquiar É uma peça Que não pode faltar Na necessaire São esses tonzinhos Aqui neutros Bem maravilhosos De cabelo também Nós temos Um amado Amadíssimo Que é essa linha Bomba Que tem vídeo dele Aqui no canal Essa daqui É a máscara Mas eu tenho a máscara E o shampoo Tá É um tipo de máscara Que o meu cabelo Gosta muito Porque ele tem Óleo de coco É Óleo de coco Aminoácido Então assim Ele é um creme Um tipo de creme Que o meu cabelo Absorve muito bem Tudo que é nutrição Coco Óleo Meu cabelo ele absorve bem Ele dá um resultado Muito de imediato Assim Então eu acho que Por isso que ele tá Nos meus preferidos Porque eu senti Que meu cabelo Gostou muito Dessa máscara Ela é uma máscara Muito potente Ela é uma máscara Muito durinha Ó E cai do pote É uma máscara Que não cai do pote Pra você ver Como que ela é consistente Fora que O cheiro é maravilhoso Gente Que coisa cheirosa É essa Ele é muito 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 cheiroso E ele é aquele creme Que desmaia o cabelo Sabe aquela sensação Do cabelo desmaiado Do cabelo cai Assim Ele tem esse efeito Gente Eu amo isso O shampoo também É muito bom Lava muito bem O cabelo Enfim Essa linha bomba Também tá nos meus 10 amados Porque eu uso ela Até perdi as contas De que eu já usei E é uma máscara Que também rende muito Você não precisa colocar muito Pro cabelo aceitar Sabe Ela rende muito também Então Muito amada Muito amada Por mim Real E por último É um produto de maquiagem Muito polêmico Muito polêmico Aqui no youtube Vendo alguns vídeos Tem um pessoal Que gosta Tem um pessoal Que não Mas como eu sempre digo Gente Opinião Cada um tem a sua E ponto final Né Eu dou Eu venho aqui Eu venho aqui Para dar a minha opinião Claro que eu não estou aqui Para falar de ninguém Nem nada Mas é um produto Que deu muita polêmica Que é qual Que é esse corretivo Aqui ó Da marca É um corretivo Que eu gosto muito Eu acho ele Muitíssimo pigmentado Eu acho ele Com uma cobertura Muito boa Olha só isso gente Ele é um corretivo Grosso Grosso Ó Ele é muito grossinho Tá vendo Tem uma cobertura Muito Muito boa mesmo E eu não sei Por que as pessoas Não gostam dele De verdade Porque eu acho ele Maravilhoso Eu acho que ele Cobre muito bem Eu acho que ele Seca rápido Ele não craquela Eu não sei Por que que o pessoal Não gosta dele E a cor que eu comprei Foi a cor castanha Como eu já disse Nos vídeos aí Que eu fiz na semana É uma cor que eu acho Que dá uma Como posso dizer Ele dá uma Iluminada Sabe Aqui embaixo Dos olhos Então Eu gosto bastante Desse efeito Iluminado Olha só Ele espalha muito bem Eu não sei Porque tem gente Que não gosta dele Ó Ele espalha muito bem Ó Já deu diferença Desse daqui Pra esse Tá vendo Então eu não entendo Por que as pessoas Não gostam dele Mas gosto Gosto é que nem É Deixa eu ver o que você pensou Cada um tem o seu Gente Não adianta discutir gosto Não adianta discutir gosto Porque cada um tem o seu E ponto acabou Não tem o que falar Tá Então esse corretivo da abelha É sim Um amado É sim Um querido Eu uso muito Ele Olha só a diferença Que já deu aqui Nesse pouquinho Que eu coloquei Eu uso bastante ele Eu uso muito no meu dia a dia Porque ele é um corretivo Que não craquela Ele não derrete Eu não uso ele puro Né Geralmente eu venho com um pozinho Assim por cima Ele não é um corretivo Esturricado Sabe Por ele ser sequinho Ele não fica esturricado Na pele Marcando linhas Não fica Ele fica muito bonito Então é um produto Que sim Eu gosto Tá sim Na lista dos meus Dez amados E eu uso muito ele Mores Eu poderia sim Trazer pra vocês A linha de carvão Ativado Aqui pros dez amados Poderia Minha mão coçou Pra trazer eles Porque eles são sim Muito amados Por mim Mas eu dei espaço Pra outros produtos Que eu falo menos Porque a carvão A linha carvão ativado Eu falo sempre Muito deles Aqui no canal Quando o assunto É abelha rainha Então eu deixei eles de fora Não porque eles não São meus preferidos Tá É como eu disse pra vocês Eu tenho vários produtos Preferidos Que não entraram nessa lista Porque são só dez Agora se puder fazer um Favoritos dez Parte dois Eu faço Não sei se tá nas regras Mas eu faço Mas claro que eu amo A linha carvão ativado Só vim aqui Falar deles Especialmente Porque a linha de pele É a linha que eu mais gosto Tá Mas não é porque eles não estão Nessa lista de dez Que eles não são amados São sim Eles Como outros produtos Também que não estão aqui Porque é uma coisa limitada São só dez produtos Então não tinha como trazê-los Mas eles são sim Meus amados da vida É a linha carvão ativado Com certeza E outra coisa muito importante Gente Muitas meninas Colocaram aqui nos comentários Da última vez Da semana da abelha Pra eu fazer os favoritos Tipo dez favoritos E pra eu fazer os reprovados Da abelha Gente De verdade Que eu me lembre Só tem um reprovado Da minha lista Juro pra vocês Que eu me lembre Aqui agora Eu tava bem pensando Antes de vir aqui O único produto reprovado Foi aquele Que eu até gravei o vídeo Que foi daquele creme De depilar o buco Que comigo não funcionou Foi a coisa nenhuma Ele não tirou nada Do meu buço Mas foi o único produto Que foi realmente Reprovado por mim Mas o último E o único Na verdade O único produto Reprovado Porque Eu não lembro De outro produto da abelha Que eu não tenha gostado Gente Eu falo isso de coração Não tenho todos Os produtos da marca Não tenho todos Tem muita coisa Que eu não tenho ainda Geralmente eu compro Da marca aquilo Que eu quero usar Aquilo que eu preciso Aquilo que minha pele Tá pedindo Eu não saio comprando Desembestadamente Não Mas de tudo Que eu tenho O único reprovado Foi esse do buço Tá Então não tem como Fazer vídeo reprovado Porque eu não tenho Reprovado Eu tenho amados Ainda bem né Tá meu amor Tô aqui terminando O vídeo toda manchada Tô sim Mas esse foi o vídeo De hoje Espero demais Que vocês tenham gostado Desses amados Da abelha rainha Que eu sei que vocês Gostam muito Quando eu venho falar Da marca Eu nunca vi Eu acho que a marca Que mais bomba Aqui no meu canal É o da abelha rainha Vocês gostam muito De eu estar falando Deles E eu também gosto Muito da marca Tô sempre comprando Então se você gostou Você vai deixar um like Pra mim Um like bem bacana Um like amigo Um like cheiroso Tá Inscreve aqui no canal Também Pra gente poder ficar Mais tempo juntos Meu amor E é isso Eu te vejo No próximo vídeo Tá bom Beijão E até lá